Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche, almoçar, quem não almoçou ainda? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos para a aula? E aí, sobre o que vocês acham que nós iremos estudar hoje? Só pela imagem aí, já dá para vocês perceberem, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre os meios de comunicação. Na aula passada, nós falamos sobre o surgimento da comunicação, para que a gente pudesse entrar nesse assunto, que são os meios que a gente utiliza para a gente se comunicar. Nós vimos que a comunicação, ela surgiu como a necessidade do ser humano de passar informações uns para os outros, né? E que as primeiras formas de comunicação aconteceram através de quê? Da arte rupestre, né? As pinturas das cavernas aconteceram por meio de sinais, por meio de gestos, por meio de sons, até que surge a escrita, né? Então, nós temos aí como os primeiros registros de desenhos foram as pinturas rupestres em cavernas aí, que estão datadas mais ou menos de 15 mil anos antes de Cristo, lá na África, é uma das pinturas mais antigas, né? E aí, foi somente a partir do século XVIII que surge o telégrafo, né? Que podia, neste caso, passar mensagens com maior rapidez e também a partir de longas distâncias. E a gente vai entender um pouquinho mais aí sobre esses meios de comunicação. Assim, nós vamos falar sobre as transformações no meio de comunicação. Vocês acham que essas transformações, elas demoram muito tempo de acontecer? Que tipo de transformações acontecem nesses meios de comunicação? Será que se facilita a comunicação com essas transformações? E para a gente começar, eu trouxe para vocês uma animação que vai falar sobre a câmera fotográfica. E daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre ela, certo? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 está aquela mensagem, como quando, por exemplo, é um meio de comunicação que é de forma individual, onde ocorre essa transferência de uma informação de forma direta. E essas transferências de informações podem acontecer tanto de forma individual como em massa. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais a distância entre os povos e acelerando a disseminação da informação. Imagine aí a era onde não se tinha o telefone, onde não se tinha o rádio, televisão, não se tinha a internet. Como é que essas pessoas se comunicavam? Será que havia comunicação ao longo da distância? A gente passou por um período onde a carta era o principal meio de comunicação. E essas cartas chegavam ao seu destino através de quê? De pessoas que andavam a cavalo de cidade em cidade para poder levar essas cartas. Imagine o tempo que demorava para você receber, por exemplo, uma mensagem de um parente que mora lá em São Paulo. Era bem demorado, né? Hoje não. Hoje essas entregas de cartas, por exemplo, o tempo ocorre de forma mais rápida. Hoje a gente já consegue até mesmo fazer pedidos pela internet de mercadorias, né? E não demora tanto para chegar. E quando a gente quer interagir com o parente da gente, além da gente poder escrever a carta, hoje a gente tem a internet, tem um computador celular, onde essas mensagens ocorrem em tempo real. não somente mensagem, como a gente faz quando a gente vai escrever um e-mail, quando a gente vai utilizar o WhatsApp, né? Quando a gente utiliza o Facebook ou o Instagram, que a gente vai se comunicar ali com o parente, como a gente consegue também, através da internet, fazer chamadas de voz, fazer chamadas de vídeo. Olha só o quanto os meios de comunicação vêm sendo aí transformados, né? E facilitam aí a nossa comunicação. E aí nós temos os tipos de comunicação, que como eu disse para vocês, esses meios de comunicação podem ser individual ou podem ser também de massa, né? Os meios de comunicação individual, nós temos aí como exemplo a carta, o telefone, a internet, né? Plataformas de mensagem instantânea, bate-papo, que acontecem através do Instagram, que acontecem através do WhatsApp, ocorrem através do Facebook, dentre outros aí aplicativos, redes sociais, que a gente utiliza para poder bater papo, né? E essas mensagens acontecem de forma instantânea. Esses são os meios de comunicação individual, que ocorrem de forma direta, né? Eu envio uma mensagem, a pessoa recebe a mensagem que é o receptor, interpreta a mensagem e me envia uma resposta. Ocorre de forma direta. É um bate-papo, né? Que a gente utiliza esses meios de comunicação para esse bate-papo que ocorre aí ou a troca de mensagens de forma instantânea. E a gente também tem os meios de comunicação social e em massa. Como assim, Pro? Meios de comunicação social ou em massa? São aqueles meios de comunicação onde a mensagem, a informação, chega de forma coletiva, né? Onde a gente tem como exemplos a televisão, o rádio, a internet, que são alguns dos veículos de informação, de comunicação em massa, certo? Os diversos meios de comunicação existentes sofreram ao longo dos anos adaptações e transformações a fim de atender às demandas da sociedade, encurtando cada vez mais o tempo e o espaço, né? Imagine aí as pessoas, antigamente, quando iam para outros países, né? Elas praticamente ficavam sem informações dos seus familiares, assim como não tinha como elas mandarem informações também. Ou quando essas informações chegavam, eram muito, muito, muito demoradas, né? Para chegar até o seu destino, né? Uma vez que era feita através de quê? De cartas. Imagine aí na época do descobrimento, né? Onde Peruvaz de Caminha, ele veio junto com a esquadra para poder descrever o território Brasil. Se naquela época tivéssemos os meios de comunicação de forma mais avançada, imagine como seria isso. O que eles iriam fazer? Será que era necessário ter alguém para descrever aí, através da escrita, desse território Brasil? Ou as pessoas simplesmente iriam chegar aqui, fotografar o espaço e mostrar até mesmo em tempo real, enviando essas fotos através da internet, né? Era bem diferente, seria, né? Bem diferente do que foi naquela época. Então, os meios de comunicação, conforme eles vão sofrendo aí adaptações, transformações, eles vão, visam o quê? Atender as necessidades, as demandas da sociedade e vai encurtar esse período de tempo, né? Para que essa mensagem, ela chegue até o seu destino e também o espaço, porque, de certa forma, aproxima pessoas. Hoje, a gente pode fazer chamada de vídeo, né? A gente está com saudade de um parente, como aconteceu na pandemia, onde a gente teve que ficar mais afastado, né? Tivemos que ficar em casa, então, às vezes, nós não podíamos, né? Devido à situação, visitar os nossos avós, mas tinha como a gente se comunicar com eles, né? E sentir, assim, uma maior proximidade, né? Encurtamento aí do espaço através das chamadas de vídeo, né? Os primeiros modelos de comunicação foram através de pinturas rupestres desenhadas pelos povos primatas que deixavam suas mensagens nas paredes das cavernas, como a gente tem aqui esse desenho, né? Esse desenho aí de pinturas rupestres, onde esses povos primitivos, eles, através dos desenhos que eles faziam nas cavernas, né? Nas paredes das cavernas, eles deixavam ali algum tipo de mensagem, que foi o que a gente viu na aula anterior de ciências humanas, né? Onde eles, esses desenhos, eles apresentam um significado. Depois disso, depois das artes rupestres, né? Que era uma forma de se comunicar através de mensagem, né? Através de desenho, como naquela época a escrita ainda não tinha sido inventada, depois disso, viu que era necessário a ação de outro meio para se comunicar com pessoas que estavam longe. Então, o que foi que eles fizeram? Eles criaram a comunicação através da massa e também de sinais sonoros. E o tempo foi passando, passando, e o homem, ele foi descobrindo novas formas de ir mais longe, né? Com a comunicação. Os pombos, eles foram treinados para levar mensagem para zonas mais distantes, né? Até porque tinham locais em que não era possível se ouvir os sons, que não era possível se ver a fumaça. Então, o homem, ele foi descobrindo outras formas de se comunicar com pessoas que estavam aí mais longe. E os pombos foi um exemplo disso, né? Eles eram treinados aí para enviar essas mensagens. Em seguida, foi criada também a tão importante escrita, né? Foi um fator, assim, que fez com que a comunicação, ela evoluísse muito. Os primeiros livros, eles foram escritos em pergaminhos pelos monges, né? Como a gente tem um exemplo aí. Com o surgimento da escrita, deu origem ao uso de cartas como meio de comunicação, surgindo o correio, onde levava por mensagens, essas mensagens, como eu disse para vocês lá no início, né? Através aí dos cavalos que iam de cidade, cidade. Imagina aí, gente, a distância que essas pessoas percorriam de cavalo o tempo que demorava para que essas cartas, né? Elas fossem entregues aí ao seu destino, né? Com a escrita, foi possível enviar pela primeira vez um telegrama. Esse, este enviado pelo Samuel Morse, né? Em 1844, nas décadas seguintes, aumentava-se a distância da comunicação e a possibilidade de poderem serem enviados vários ao mesmo tempo. E o primeiro equipamento tecnológico que a gente teve como meio de comunicação foi o telégrafo. Aí, posteriormente, nós tivemos aí a invenção do telefone, ele foi inventado na década de 1860 por Antônio Melci, que o denominou de telégrafo falante, como se fosse um telégrafo, porém, mais aperfeiçoado, uma vez que você teria como utilizar a fala através do telefone. Por isso que ele denominou de telégrafo falante. No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas no Rio de Janeiro. E aí, a gente tem algumas imagens de alguns telefones bem antigos. E a gente consegue fazer uma comparação com os telefones que nós temos hoje. E a gente percebe a evolução tão rápida em relação ao telefone. Quando nós pegamos, por exemplo, o nosso celular, antigamente, a gente só tinha o telefone, o telefone que a gente se comunicava, os nossos avós se comunicavam e os nossos pais eram os orelhões, que antes era através de fichas, depois nós tivemos a evolução para o cartão telefônico, tivemos os telefones fixos até a gente chegar ao nosso aparelho celular. O rádio, também, a história do rádio teve início lá em 1860, na década, no ano de 1860, quando as ondas de rádio foram descobertas e aí a gente tem alguns exemplos de rádios e a gente percebe a evolução também através desse próprio rádio. Antigamente, a gente tinha os discos, depois nós tivemos as fitas, os CDs e hoje a gente utiliza o pendrive e hoje a gente utiliza através do Bluetooth, do celular, a gente não precisa nem conectar algo ao aparelho de som. O telégrafo, que foi o primeiro aparelho tecnológico da comunicação que foi criado em 1838, o Samuel Moço, nos Estados Unidos. O telégrafo, ele chegou ao Brasil em 1857, com a primeira linha instalada aí no Rio de Janeiro. Nós vamos ver aqui um pequeno vídeo falando sobre o que é o telégrafo. Vamos lá? O que é um telégrafo? Entende-se por telégrafo um sistema concebido para transmitir mensagens por impulsos elétricos de um ponto para outro em grandes distâncias. Para isso, foi desenvolvido um meio rápido e confiável de transmissão, recepção e interpretação. Inventado em 1838 nos Estados Unidos por Samuel Moço, passou a ser utilizado no Brasil em 1857. Durante os séculos 19 e 20, através do código Moço, uma espécie de alfabeto por impulsos, disseminou-se as mais importantes informações sobre a política mundial, noticiários nacionais e internacionais, boletins do esporte e até mesmo histórias triviais do cotidiano da sociedade, uma vez que o aparelho também foi amplamente utilizado pelos serviços de correios e radioamadores. A Defender esteve no início de fevereiro de 2012 no Museu Ferroviário da cidade de Santo Ângelo, onde os membros da diretoria, delegados, voluntárias e voluntários foram surpreendidos por um guardião da história. Com 77 anos, o senhor Jovenil Menezes, agora aposentado, foi o telegrafista da estação ferroviária da cidade e hoje ainda utiliza o equipamento, fazendo demonstrações de seu uso. Talvez, Jovenil Menezes seja o único praticando e demonstrando o uso desse equipamento no Brasil. Esse guardião da memória do telégrafo está disposto a ensinar o que sabe. Visite o Museu Ferroviário de Santo Ângelo e vivam uma experiência única. Muito. Obrigado. Ela. Ineta. Doce. Ineta. A espelha do seu. É? Quanto não, né? Quanto não. Ao. Museu. do venha? Do venha? Do venha? Morати? No. Corri? Logo após a escrita ser desenvolvida, inventaram no século XIX as máquinas de escrever, que deram assim um grande impulso às comunicações da época e também à entrada das mulheres no mundo dos negócios. Quem é que já viu aí uma máquina de escrever? Antes, os computadores, as pessoas utilizavam essa máquina. E aí, além de ser uma evolução em relação ao meio de comunicação, essas máquinas de escrever, elas também são símbolo da entrada da mulher no mundo dos negócios. Uma vez que nós temos várias mulheres daquele período que tinham grande habilidade com esse tipo de equipamento. E aí vem a invenção da televisão. A televisão, que é um meio de comunicação de massa, não foi datada como os demais meios de comunicação, visto que seu desenvolvimento compreendeu períodos entre os anos de 1817 e 1920. As estações de TV surgiram ao longo da década de 1920, mas não se tem uma data exata do surgimento da televisão como acontece com os outros meios de comunicação. Vem o fato também, que surgiu em 1966, que permitia o envio de mensagens de texto e áudio, que poderia, neste caso, esses textos serem impressos. E mais tarde, surgiu a imprensa, que revolucionou toda a comunicação. E assim, atualmente, essa comunicação evoluiu muito em pouco tempo. E em 1947, vem a telefonia, que vem sofrendo aí uma evolução de forma absurda e acelerada também. Surgiram, então, os aparelhos celulares que foram criados em laboratórios da tecnologia Bell nos Estados Unidos. E aí, a gente tem uma imagem que representa muito bem o quanto esses aparelhos, eles vêm sofrendo aí grande evolução. Em suma, os meios de comunicação passaram por uma grande evolução. De início, essa mudança foi bem demorada, já que não existiam tantos recursos para tal. Logo lá no início, imagine aí, para a gente sair das mensagens que aconteciam nas cavernas, através das cinturas rupestros, para chegar a sinais, gestos, grimidos, que são sons, até chegarmos ao desenvolvimento da fala, a linguagem, o surgimento da fala. E, posteriormente, até a escrita. Então, tudo isso demorou muito. Só que hoje, antigamente, essa evolução era demorada, até chegar aos meios, aos equipamentos que a gente utiliza para se comunicar. Mas, depois dos primeiros meios de comunicação surgirem, serem desenvolvidos, hoje, essa evolução ocorre de forma bastante acelerada. Tanto que, de um ano para o outro, a gente vê evoluções em relação ao equipamento celular. Antigamente, os aparelhos celulares, a gente não conseguia fazer fotos, fotografar. A gente não conseguia ter acesso à internet. Nós não tínhamos opções de calendário, opções de calculadora, né? Ouvir músicas através do celular. E, mesmo quando foi possível ouvir essas músicas, a gente não conseguia, através de aplicativos, né? Como Spotify, ou, então, ouvir através do YouTube, né? Então, hoje, acontece de forma bastante acelerada. Porém, no início, lá no início, né? Do surgimento desses meios de comunicação, se demorava muito, porque não se tinha recurso para tal. Diferente do mundo de hoje, né? Com a informação tão fácil, de maneira tão rápida que é atualmente, a evolução se torna quase instantânea. Sendo assim, os meios de comunicação estão e estarão sempre em constante mudança para melhorar o nosso convívio social. E aí vem a internet, que modificou tudo aquilo que nós conhecíamos a respeito das formas de comunicação. Essa rede que integra mundialmente milhares de computadores e foi capaz aí de aproximar pessoas, diminuindo longas distâncias e reduzindo o tempo de transmissão de uma informação. Bom, gente, nossa aula vai ficando por aqui. Pegue seu percurso pedagógico, realiza sua atividade com muito cuidado, com muito capricho, que deverão ser devolvidas às escolas de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula, certo? Tchau, tchau!